Notícias agora da região nordeste mineira, onde em várias cidades do Vale do Jequitionha e em outras do estado, a Polícia Civil, com o apoio das Polícias Militar e Rodoviária Federal, deflagrou a Operação Integração 3. Cachoeira de Pajeú, Divisa Alegre, Águas Vermelhas e Teoflotone são algumas cidades onde houve apreensão e prisão. O delegado de Polícia Civil, Danilo Fernandes, gravou um vídeo. Essa operação teve como finalidade desarticular uma quadrilha especializada nos crimes de extorsão mediante sequestro e roubo de veículos e estava com atuação nos municípios de Divisa Alegre e Águas Vermelhas. Após representações da Polícia Civil de Minas Gerais, foram decretadas oito ordens de prisão e oito ordens de busca e apreensão. Essas ordens judiciais foram cumpridas nos municípios de Águas Vermelhas, Divisa Alegre, Santa Cruz de Salinas e Curral de Dentro, bem como nos municípios de Mateus Leme e Sete Lagoas, na região metropolitana da capital mineira. Como resultado da operação, tivemos efetuados as prisões dos sete principais líderes dessa organização criminosa, a recuperação de diversos bens pessoais das vítimas, bem como a recuperação de três caminhonetes Hilux, sendo que uma foi tomada de assalto no estado da Bahia e estava sendo utilizada por essa quadrilha nas suas ações criminosas no estado de Minas Gerais, bem como a recuperação do veículo Voyage, pertencente a uma família baiana que estava de retorno de férias da capital paulista, sendo que essa ação, que resultou na subtração desse veículo Voyage, ela foi concretizada nas margens da BR-251, próximo ao treco do Cariri, que é a junção entre a BR-251 e a BR-116. A gente consta também que essa família, pertencente a esse veículo Voyage, ela ficou por cerca de dez horas, sendo aterrorizada por esses marginais e seus membros foram obrigados a fazer diversas transações bancárias para outros membros dessa organização criminosa e essas transações bancárias ultrapassaram o valor de R$ 100 mil. A essa operação, ela contou com cerca de 50 policiais e 18 viaturas. Teve também o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais, bem como o apoio de uma equipe da Polícia Rodoviária Federal do Norte Mineiro. A Polícia Civil informa que novas ações serão desencadeadas futuramente e a investigação ainda corre sobre sigilo.